1, 2, 3, 4 E aí geral, beleza manos? Peregrino Gamer de volta hein? Bom, o negócio é o seguinte manos, hoje eu trago um jogo insano, muito top que lançou na Play Store E eu fiquei assim mano, sem entender Mas eu achei muito da hora, viciei um pouquinho E o jogo é um pouquinho, é fácil e é difícil, dependendo do nível que você joga O nome do jogo é Animal Adventure Downhill Rush É um jogo aí que você usa os animais pra esquiar em cima de um trenozinho É bem estranho, bem cabuloso Mas eu vou mostrar pra vocês eu o que é que eu tô falando, beleza? Mas já tá ligado que você tem que fuzilar seu like e compartilhar com os amigos Se você é novo se inscreve, ativa o sininho Acompanhe os últimos vídeos e me siga nas redes sociais Beleza? Então, sem mais delongas Bora pro jogo E olha aí que começou o game velho, é só que insano A gente tá aqui com, sei lá, com um viadinho Eu não sei o que que é isso Se é um Bambi, eu não sei Eita Ah Ele me atrapalhou Vamos lá Agora a gente, o duro é que agora a gente só tem um coraçãozinho de vida Sai fora daqui Sai fora daqui Vamos ver se não consegue ganhar aqui Agora é ca... Ah Droga Que droga Não é possível Ah, vamos recuperar um... Vai, que se dane Vamos recuperar aqui Já era E já era Simbora então Aqui Se vocês estão ligados Ah, mas tá O peregrino tá morrendo Tá dando vexame Aqui tá no nível difícil, tá? Eu já joguei no nível fácil e no médio Agora eu tô jogando no difícil Uh, menino Achei que eu ia morrer agora E é muito bom que você pegue esses... Esses presentinhos Porque é o dinheiro do jogo, né? Ui Meu amigo Agora é falar pra você Ui Nossa senhora Tô indo bem Por enquanto Ai, velho Duas pedrada Nervosa na orelha, velho Você tá doido, bichão Vai fora daqui, bichinho Meu Deus Como que eu fiz isso, mano? Nem acreditei agora que eu fiz isso Uia E agora aparece o obstáculo De tudo quanto é lado Pra te atrapalhar mesmo Uh, 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 uh He, he Ó o carrinho pra atrapalhar agora Ó o carrinho pra atrapalhar agora Uh, uh Aí, deu certo Beleza Nível 1 Com todas as dificuldades Liberado É... Passado Isso aí E agora a gente vai jogar o 2 aqui No modo médio Beleza? Vamos lá Aí já estamos com o meu trenó aqui Bem equipadinho Vamos ver Dá pra trocar a cor? Não, não dá pra trocar a cor ainda Animal Ah, dá pra trocar o animal Ó Isso aqui é um... É um... É um veado, né? Eu não sei... É um veado É um... É um... Eu não lembro como é o nome desse bicho aqui É um bambi Não sei Ele custa 50 Custa 50 Beleza Vamos começar então E tem vários animais Pra você desbloquear, né? Mais vida aqui Ok Beleza E esse aqui agora é mais complicado Porque agora é tempo, velho Agora você tem que pegar os reloginhos Que é tempo Porque se não pegar Ferra Aí ferra pro seu lado Meu Deus Olha só E não pode esquecer os reloginhos Ah Ah, eu esqueci o reloginho Não acredito nisso Ai, pega o reloginho Isso Ai, droga Tá acabando meu tempo de novo Mais 5 segundos É, vai acabar meu tempo Vixi Ai, não deu Aí fode, né? Aí fode Reiniciar Vamos comprar mais aqui, ó Beleza Isso, embora Agora 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 o bicho pega aqui Agora Agora eu passo Agora eu passo, menino Vamos lá, veadinho Vamos lá Nossa Ali o salto desse veadinho Que isso Coisa de louco Isso Olha só Mais um reloginho Aqui Aqui você tem que Preocupar mais com o reloginho Mano Se você conseguir pegar presente É lucro Mas Presta atenção mais nos reloginhos Ah, não, velho Tem um caminho ali Que é muito mais fácil Tem muito mais reloginho Cacetado, hein? Tá acabando meu tempo agora Ah, não Ah, eu devia ter pegado Outro caminho Vamos reiniciar Temos mais dois Coraçãozinhos de vida Beleza Não, recuperamos mais um É A gente tem todos ainda, né? Tá parecendo os Muppets Tá ligado? Reloginho Ui Meu Deus Velocidade de 5 Velocidade de 5 Na dança do Krell Menino Olha só E vamos pegar esse caminho Cadê aquele caminho, ó? É É, o caminho lá Não posso perder aquele caminho Aqui Isso Aê, amigo Olha só Quanto Quanto reloginho tem aqui Olha só Aceleração 5 Menino Bonito demais Bonito demais Da conta Salto Salto Beleza Reloginho aqui Mais 5 segundos Aqui Aqui tem que ser o reloginho Não tem que fazer E conseguimos Conseguimos Conseguimos, mano Ih Ih Meu Deus Olha só Opa Caminho E olha só Acertei o pé Por enquanto Velocidade de 5 Na dança do Krell E agora Passar pra esse lado Aqui Beleza Reloginho Nossa E desviei do carro sem querer Eu nem vi o carro Na verdade Reloginho Uh Que maravilha Olha só Presentinho Uita Nós Errei Peguei Conseguimos Olha só Velho Por incrível que pareça Conseguimos aqui Reloginho Pelo amor de Deus Reloginho Vem Ui Já Velho Reloginho 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 Isso menino Aqui agora Opa Maravilha 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 É só progresso Hein Parça Tá de brincadeira Isso Olha só Tamo bem demais E olha só A gente precisa Da velocidade 5 do Krell Porque senão Senão não dá tempo Menino Conseguimos Nível difícil Caramba Velho Viagem nesse jogo Beleza galera Então espera aí Eu vou fazer o seguinte Espero que vocês tenham curtido Beleza Se você curtiu Não esquece De fuzilar seu like Compartilhar com os amigos Se inscreve Se você não é inscrito Acompanhe os últimos vídeos E me siga nas redes sociais Tá certo Então é isso aí Se você quiser fazer o download Desse jogo O link tá na descrição Pra você fazer o download Marotão Aí Beleza Então é isso aí Manos Eu tô indo nessa Mais novidades Lançamentos e gameplays Nos próximos vídeos E eu tô vazando Mano Aquele salvão Pra vocês E é nóis E eu tô vazando E eu tô vazando E eu tô vazando E eu tô vazando E eu tô vazando